X-Pro2 da Godox, um super rádio flash com 32 canais, 16 grupos, funcionamento sem fio e muito mais. Esse super rádio flash que veio para facilitar a vida de todos os fotógrafos. Vou abrir essa caixa aqui rapidinho, só para a gente ver a carinha dele aqui como é que é. Só de cara já dá para ver que a caixinha dele já é super mais premium do que o outro. Breno Sobrinho aqui, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque vai ter muita coisa bacana por aqui. Agora eu vou mudar a posição da câmera para vocês acompanharem o Super One Box, para ver tudo o que vem dentro dessa caixa e algumas especificações sobre esse super rádio flash da Godox. Vamos lá? Está aí o nosso super rádio flash da Godox na sua versão 2. Vem SS aqui, não sei se eu já falei, porque é para câmeras da Sony, né? Eu tenho uma Sony A7 IV e uma Sony A6500. Olha, a caixinha é bem bacaninha, bem bonita. Aqui já vem dizendo alguns specs, olha. É 2.4. Controla pelo aplicativo, controla pelo Bluetooth, TTL, modo. Olha, a caixinha é durinha, bacana até para você transportar o seu rádio flash, né? Vem o login aqui, X-Pro2, olha. Para câmeras da Sony. E vou abrir aqui. Está aí o flash, olha. O nosso rádio flash, quer dizer, né? Vou tirar ele aqui da caixa. A caixinha é bem premium, olha. Bem bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, além do manual, que eu já estou vendo ali embaixo. Bom, é só o manualzinho. E vamos falar um pouquinho do nosso rádio flash da Godox X-Pro, na nova versão, que é a versão 2, né? Você vê que já muda alguma coisa aqui, olha. Na carinha dele já consegue ver algumas mudanças. Ele vem com protetor. Legal, olha. Aqui trava. Nem o protetor sai, olha. E está solto. Funciona bem. Aqui na lateral tem os botões, olha. O liga e desliga dele é na lateral. E esse aqui é o assistente de foco. Que fica bem aqui, olha. Você bota a câmera no auto-foco automático, ele consegue funcionar com esse assistente de foco aqui vermelhinho. Do outro lado tem um plugzinho para se conectar direto na câmera, né? Aqui uma portinha tipo C, para você atualizar ele no computador. E ele funciona a pilha, olha. Lá dentro a pilha. Eu vou pegar minha pilha aqui. Não sei se está muito carregada, mas dá para testar. Vou botar a pilha. A pilha dura bastante nele. Está lá, eu vou ligar. Já está ligado, ele tem um painelzinho azul, bem bonitinho. E logo de cara no menu, ele te dá um, dois, três, quatro, cinco. Cinco opções aqui logo de cara para você configurar seus flash, né? Você usa até cinco aqui de logo de frente. Esse botãozinho de zoom é para você trabalhar só esse A. Vamos supor, vou selecionar uma letra A e apertar o mode. Ficou o mode TTL. Se eu der um zoom, eu consigo mexer só no, só no A, né? Aqui o zoom aqui embaixo, ó. Aqui. Esse botãozinho que tem a lupinha. Apertar ele de novo, ele volta para os outros. Aqui o mode, o botão mode, que moda para multi, TTL, manual. E consigo configurar cada um com a sua carga e com o tipo de flash que eu quero usar. Botão de teste. Se tivesse ligado aqui no flash, ele ia já acender a luzinha aqui de carga. Aqui é para acionar a luz de preenchimento em cada flash, ó. Acende uma luzinha lá em cima. E vamos para o menu. Aqui o menu tem um sinalzinho do Wi-Fi, que aí são os canais, ó. Se eu selecionar canais, ele vai do 1 ao 1. Do 1 ao 32. São 32 canais. Então, identificação, posso criar grupos, ó. De 1 a 5, de 1 a 16 grupos, eu consigo criar. E consigo salvar isso também na memória. Aqui o Bluetooth dele, se eu quiser resetar as opções Bluetooth. Aqui a opção de flash multi, liga, desliga. Deixar desligado. Delay, né? Esse rádio flash, ele deve ter um delayzinho. Você pode corrigir aqui, ó. Quantos milissegundos de delay, para você deixar o mínimo possível de delay na hora de você bater a sua fotografia. Tem o step dele, que vai até 1 barra 512. Aqui você escolhe se é fotografar uma pessoa, um grupo de pessoas, TCM. Aqui você escolhe se o flash está em cima da câmera, né? O tipo de flash está usando? 200J, 300, 400, 600, 1200. Deixar esse aqui, que eu tenho o flash que fica em cima da câmera. Já vou deixar ele aqui. Que eu tenho o V1 da Godox. Inclusive, tem um vídeo aí no canal. Vou deixar um cardzinho aí, para você assistir esse vídeo. Está bem bacana. O unboxing com as primeiras impressões. E o flash, eu tenho a opção de disparar pelo trigger, que é aqui, ou pelo shutter da câmera. Vou deixar pelo shutter da câmera. Tem mais alguma coisa em si, para você conectar ali no PC. Saída em entrada. Autofoco mirrorless, ou DSRL. Opção de volume. Ele faz um barulhinho, eu deixo desligado. Quanto tempo que dura o painel aceso, eu deixo 60 segundos, que é de bom tamanho. Para não gastar muita bateria. Ele pode ficar até 30 minutos, uma hora, ou desligado. São essas opções aqui. Deixar 60 segundos. A luz daqui também. Eu posso deixar desligado, ligado. E fica ligado em 12 segundos, que é o backlight. Deixar ligado direto. Aqui é o contraste da tela. Menos contraste, mais contraste. Deixar aqui no 2, que fica legal. Usuário. Salvar o nome do usuário. O que você salvou ali de specs para o seu radio flash. E se você quiser apagar tudo o que você fez. E fazer tudo de novo. Bem simples, né? Bem bacana de manusear. Tá aí, ó. Rádio flash. Xpro 2 da Godox. Vou fazer uns testezinhos com ele. Colocar em cima da câmera. E é isso aí que vem na caixa, ó. O rádio flash. E o manual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá, né? Vamos testar ao máximo esse garoto aqui. Falou? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário aí, o que você achou do X-Pro2 da Godox. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!